E aí pessoal beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2015, certo? E dessa vez mano, eu tô nessa viagenzinha aqui já tem até um tempinho já, ó. Tem até as marcas tudo dos pneus. Opa! Tô vendendo vários esqueminha mano. E tá acabando o tempo ali da... Dos alugados, das coisas que eu comprei, né mano? Aí vai molhar, velho. Ota merda. Mas é isso aí mano. Vamos pegar mais alguma coisa ali. Eu tô vendendo sempre uma carretinha de trigo e uma de cevada. Mas só que antes eu tava vendendo só o trigo. Eu acho que eu vou voltar a vender só o trigo. Deixa eu ver o que tá valendo mais. Caramba, pra cá. O que a gente tem mais é cevada, né? Ainda porque eu tava vendendo mais trigo. Porque eu tava valendo mais de cevada. Vamos vender uma de canola. E uma de cevada. Vamos lá. Bora lá, moleque. Ah, ah, ah. Canola. Vai enchendo aí. Ah, galera. Eu queria avisar pra vocês, mano. Que nessas férias aí eu vou ter que dar uma... Desbenguelada. Vou sair um pouco da rotina, beleza? Aí eu não vou garantir pra vocês que vai ter vídeo todo dia. Porque vai ser o osso, hein, galera. Beleza? Mas não é certeza ainda. Talvez eu fique aqui ainda. Não é certeza que eu vou embora. Aqui, né? Que abre. Não. Poxa. Nem sei qual que abre. É o O. Olha que louco. Da hora, né, mano? As filhas de... Das coisas aqui. E aqui tem o quê? Nada. Acho que eu posso colocar girassó aqui, será? Calma aí. Tô chegando. Então, como falado. Vou colocar uma de canola e outra de... Caramba. Cadê a mãe? E a outra era de cevada, né? Lindo, lindo. Manobrou bonito. Tá, vira demais. Aí. A outra era de... Sunflower. Ah, pode colocar girassóis, sim. Cevada. Que dozinha nas costinhas. Ai. Então, galera. Só pra avisar pra vocês aí que, né? Essa promoção que tava tendo na China. Não sei se vocês viram, mano. Acho que com certeza vocês viram, né, mano? Eurotruc. Eurotruc. Tava sete conto. Eurotruc. Farming tava trinta real. Mentira. Nem tava trinta real. Não sei quanto tava, não. Mas tava com desconto. Tinha aquele jogo novo lá. O Farming Expert. Tava baratinho também. Vários jogos assim... Digamos que grande. Com muito desconto, né? Tinha um GTA, mano. O GTA tava quantos? O GTA tava de 130 por 97, eu acho. Voltemos. Então, bora lá comprar. Mas é um cabaço, né? 30% das vezes que eu vou fazer isso, eu esqueço, mano. De instalar o mod. Cadê? 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 Enche. Ó o tratorzão aí, ó. E é grande o bicho, hein? Rapaz, ó. Anda pra del, hein? Deixa eu ver quantos cavalos que tem essa bodega aqui. Eu pensei que esse trator era mais fraquinho. E é só 5 milzão. Vale a pena. O que é isso aqui? Salt Factory. Vou comprar isso aqui, mano. Ó, não mostra. Mano, o que que é isso aqui, velho? Ô, eu tenho um desse, né? Tô moscando aqui. Da hora, mano. Ô, se pau, eu vou vender um desse aqui depois, hein? Olha lá, xixi. Eu vou vender um desse aqui, ó. Não, esse aqui é um. Qual é o que tem o negocinho lá na frente? Puxar a box e as ferramentas. Você também pode comprar um carregador frontal, tá? Esse aqui carrega o negócio frontal. Esse aqui não. Beleza. Bora comprar mais um... Mais um... Mais um... Marcefaction. Ai, caraca. Quantos que ele gasta por dia? 18 por hora? Caraca. Ô, não. Aqui é pra alugar, né? 287 por dia. Tá bom. Não muito, não. Olha lá. É o bonde dos Marcey Ferguson aqui agora. Ah, vocês falaram bastante aí também pra mim... Comprar uma carretinha, né? É, mano. Da hora. Não tem muito o que fazer com ele não, né? Só. Cadê? Da hora. Deixa eu comprar uma carretinha nova também. Mas primeiro eu vou vender a nossa, né? Cadê a nossa carretinha? Vem a carretinha. Menos essa aqui, que essa daqui carrega as frutas, né? Essa daqui, ó. Tchau. Vai pra fita. E vem uma nova. Qual que vai ser a nova? Caraca. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Tomara que não seja muito alta, né? Calma aí. Essa aqui, ó. Acho que eu compro o negócio errado já. Bora lá pegar ela. Puta, o tamanho da criança. Vai segurando. E a gente aproveita e já vai logo... Como que fala? Descarregar a colheita dele de girassol. Porque a colheita tá parada, né, mano? Caraca, mano. O tratorzinho aqui é bruto, hein? Rapaz. Gostei pra caramba do Marcy Ferguson aqui. Alô, merece ter uma fotinha, ó. Os dois. Os dois novos... As duas novas aquisições da fazenda. Calma aí, calma aí. Pode ficar uma fotinha show? Vou ensinar pra vocês aí, ó. Uma dica pra quem quer fazer vídeo e quer... Colocar um thumbnail da hora. Você pega aqui, ó. Assim, ó. Coloca aqui, assim, ó. Tratorzinho aqui, ó. E esse trator vai servir de quê? Vai servir de plataforma. Pra você poder... Subir em cima dele assim, ó. E tirar uma thumbnail da hora. Pelo amor de Deus, né, mano? O que eu tô falando? As ideias desse cara. Ó, tem uma sessão de basquete aqui pra nós jogar uma basqueteball depois. Olha lá, ó. Viu? Aí fica a pica, ó. Hã? E aí, gostaram? Gostaram da minha dica? Lógico que gostaram, né? Olha lá, ó. O negócio fica da hora, mano. Bom, galera... Ai, caraca. Mas o vídeo vai ser esse aqui mesmo. Não ficou tão grande que nem... Na maioria das vezes eu faço, né? Mas ficou com tamanho legal, beleza? Então, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal que ainda não for inscrito. Deixa o seu like favorito aí que ajuda bastante. E é isso aí, mano. Será que eu passo aqui? Passou. Então, é isso aí. Valeu e fui! Tô ferrado, hein? Hum... Ô, cocô, hein? Aê, caramba! Que é nóis, fi! Nossa, olha pro tamanho da porta pra entrar no esquema aqui, ó. Bem, bem, bem grande essa portinha aqui, hein? Pra entregar pra... Os veículos aqui. Dá pra entrar aqui só se for de ré. Nem de ré ainda. Como é que eu vou entrar aqui? Deixa eu tentar entrar de ré aqui. Não, não vai dar não. Porque não tem espaço pra manobrar aqui, mano. O que o meu trator tá fazendo aqui mesmo? Que eu esqueci? Ah, eu vou entregar as coisas aqui. Deixa aí, né? Ah, assim vai. Mas eu não posso deixar assim, porque... Ainda não vai ter como eu entregar as duas carretas, né? Deixa eu ver se eu consigo pelo menos entregar as carretinhas primeiro. Vai ficar da hora. Não. Beleza. Nós atravessamos as portas porque nós é tipo... Gasparzinho. Nossa. Gaguejei muito agora, hein? Ô, meu Deus. Calma, criança. Calma, criança. Vai, tem que deixar reto porque senão eu não consigo fazer a manobra, velho. Aí. Isso, garoto. Ô, meu Deus. Não. Se não, cara. Não, pô. Aí tu tá dando mole, velho. Opa. Calma. Aí. Da rezinha. Da rezinha. Da rezinha. Show. Calma. Calma, criança. Ih, já ficou tudo feio. Ficou tudo feio. Já. Já cagou tudo. Como é que agora vai? Isso. Mano, eu tô louco pra ver o truque com isso aqui, velho. Com esse esqueminha aqui, mano. Ainda mais na DLC da Escandinávia, lá. Que os mapas é tudo apertadinho, as coisas. Nossa senhora. O negócio vai ser outro jogo, hein? A DLC, sim, já foi outro jogo, né? Porque mudou pra caramba. Quer dizer, o mapa, né? Não o gráfico. Tá. Se agora não for, eu desisto. Aê, caramba. Não, depois eu vou ver só um, só. Pra nós dar mais uma rezinha aqui, ó. Agora tá fácil. Agora ficou doce igual caramelo. Agora ficou doce, 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 doce. Agora ficou doce, 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 doce. Ah lá, vou entregar os dois de uma vez só agora. Calma, 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 criança. E aí, já cheguei, já entrei, atravessi a parede? Já atravessi a parede? Aí sim, hein? Retorno do veículo. Puta merda, cadê? Cadê a caçamba? Devolvi, né? Acho que sim. Bom, se eu não devolvi, eu vou estar sendo cobrado daqui a pouco. Então, bora lá comprar nova coisa. Sabia, mano. Sabia. Não instalei o mod. Calma aí, galera. 30 segundinhos, já volto.